Em Fevereiro, no Disney Channel, chega a hora de diversão com a fantasmagórica nova série A Maldição de Molly McGee, com a dimensão mais louca nos novos episódios de Amfibilêmia, com os momentos mais inesquecíveis dos novos episódios de Sidney Max. Eu sei, é fantástico! E com uma montanha de filmes no Carnaval de Filmes. Obrigado, obrigado. Em Fevereiro, no Disney Channel.